Abre essa porta, Eurito. Isso é hora de chegar numa casa de respeito? Aqui você não entra nem com a molesta do cachorro doido. Vai dormir na rua pra todo mundo conhecer a qualidade de mulher traidora que você é. Oxe! Eu só fui dar a voltinha pra refrescar. Pra refrescar esse fogo que você tem aí dentro. João Grilo! Chicó! Senhor! Vai chamar Padre João! Eu quero que ele testemunhe essa safadeza e condene essa adulta aos quilos do inferno. Eu chamei Padre pra tudo nesse mundo, mesmo pra passar a testada de corno. Riquinho! Vamos resolver esse assunto entre nós. Abra! Abre! Só se for sua cabeça, inferno! Eu fui muito besta de casar com você, viu? Mulher bonita só serve pra botar chifre. Se você não abrir, eu me atiro na cacimba. E eu tenho essa sorte? Você vai morrer de remorso de suas acusações falsas. Eu vou mais assaltar foguete. E vai todo mundo pensar que você me matou por ciúme! E tu lá é besta de morrer só por isso? Adeus, Eurico! Meu único amor! Dorinha, minha filha! Não faça uma coisa dessa que eu sou doido por ti! Abre essa porta, Dora! Isso é hora de chegar numa casa de respeito. Aqui você não entra mais nem com a muleta dos cachorros doidos. Vai dormir na rua, que é pra todo mundo conhecer... A qualidade de homem que acha fero que você é! Mas o que é isso? Era eu que tava lá dentro, Padre João. Mas aí ela te jogou na cacima, terminou eu vindo parar aqui fora. Hein, Dora? Tá medinho, padre. Não fala coisa com coisa. Minha filha, perdoe que ele não sabe o que diz. Perdão não, padre. Não aguento mais sem ter bafo de cachorro. Mas, padre... O seu Eurico, deixa o respeito. O senhor é presidente da Irmandade das Almas. Mas, padre João, meu... Peça desculpa à sua esposa, meu filho. Eu estou mandando. Desculpe. Dorinha. Desculpe, Dorinha. E lembre-se, o casamento é uma invenção de Deus. Só que o diabo acrescentou o givo, né? Ah!